Eu acho que tem muitas frutas que eu não conheço ainda no mundo, gente. Não é possível. Alguém sabe o nome dessa fruta? Vai me dizer que você sabe. Olha que linda, cara. Eu nem ia comer isso daí de tão linda que ela é. Olha, parece uma florzinha. Pronto, gente. Eu não vi esse vídeo agora. Eu vou querer fazer não, né? Você tem que descascar ali todo o alho. Tirar todo o negócio. Mas você não pode desencaixar os alhos, né? No caso, você só tem que tirar os negocinhos. Aí depois você enche um copo com água. Depois coloca. Depois cresce os matagal pra você usar pra tempero. Que, gente, é banana, né? Não, acho que é milho. Especa de milho. Eles tão dividindo esse fico de milho entre eles ali. Parece que é milho, né? Parece que tão montando um cacho de banana. Isso daí é muito legal, né, gente? Você guardar o pirulito. Mas eu como o pirulito tão rápido que eu acho que não tem nem necessidade, sabe? Só se for uma criança muito enrolada pra comer o pirulito. Aí sim vale a pena pras moscas não virem e comerem o seu pirulito. Olha a loucura, gente. Enchendo o ovo. E será que isso dá certo, gente? Enfim, é cheio de mistura ali dentro do ovo. Eu acho que é carne moída. Essa daí é carne moída temperadinha. Ela tá colocando tudo ali dentro do ovo. A gema do ovo já tá assim, ó. Quase uma bola. Será que suporta bastante, gente?